A cada dia que passa, me amo mais. Liberto todas as mensagens negativas do passado. Vivo no momento presente. Eu me amo. Eu aprecio a mim mesmo. Minhas palavras têm grande poder. Só digo palavras positivas. Só repito histórias positivas. Eu sou uma pessoa capaz e posso enfrentar qualquer situação que surgir. Eu liberto todas as mensagens negativas do passado. Eu vivo no momento presente. Eu sou inteligente. Eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Eu sou criativo. Eu sou uma pessoa incrível. Vale a pena me amar. Eu sempre tenho escolha. Eu tenho escolha. Eu sou livre. Eu mereço amor. Eu mereço amor. Eu mereço amor. Eu amo. Eu aprecio a mim mesmo. Minhas palavras têm grande poder. Minhas palavras têm grande poder. Só digo palavras positivas. Minhas palavras têm grande poder. 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 presente. Eu sou inteligente. Eu sou um gênio. Eu sou criativo. Eu sou uma pessoa incrível. Vale a pena me amar. Eu sempre tenho escolha. Eu sou livre. Eu mereço amor. A cada dia que passa, me amo mais. Liberto todas as mensagens negativas do passado. Vivo no momento presente. Eu me amo. Eu aprecio a mim mesma. Minhas palavras têm grande poder. Só digo palavras positivas. Só repito histórias positivas. Eu sou uma pessoa capaz e posso enfrentar qualquer situação que surgir. Eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Eu sou criativo. Eu sou uma pessoa incrível. Vale a pena me amar. Eu sempre tenho escolha. Eu tenho escolha. Eu sou livre Eu mereço amar Eu mereço amor A cada dia que passa me amo mais Liberto todas mensagens negativas do passado Vivo no momento presente Eu me amo Eu aprecio a mim mesmo Minhas palavras têm grande poder Só digo palavras positivas Só repito histórias positivas Eu sou uma pessoa capaz E posso enfrentar qualquer situação que surgir Eu liberto todas as mensagens negativas do passado Eu vivo no momento presente Eu sou inteligente Eu sou um gênio Eu sou criativo Eu sou uma pessoa incrível Vale a pena me amar Eu sempre tenho escolha Eu sou livre Eu mereço amor A cada dia que passa A cada dia que passa Me amo mais Liberto todas mensagens negativas do passado Vivo no momento presente Vivo no momento presente Eu me amo Eu aprecio a mim mesmo Minhas palavras têm grande poder Só digo palavras positivas Só digo palavras positivas Só digo palavras positivas Eu sou uma pessoa capaz Eu sou uma pessoa capaz Eu sou uma pessoa capaz Eu sou inteligente Eu sou inteligente Eu sou um gênio Eu sou criativo Eu sou criativo Eu sou uma pessoa incrível Vale a pena me amar Eu sempre tenho escolha Eu tenho escolha Eu sou livre Eu mereço amar Eu mereço amor A cada dia que passa me amo mais Liberto todas as mensagens negativas do passado Vivo no momento presente Eu me amo Eu aprecio a mim mesmo Minhas palavras têm grande poder Só digo palavras positivas Só repito histórias positivas Eu sou uma pessoa capaz E posso enfrentar qualquer situação que surgir Eu liberto todas as mensagens negativas do passado Eu vivo no momento presente Eu vivo no momento presente Eu sou inteligente Eu sou um gênio Eu sou criativo Eu sou criativo Eu sou uma pessoa incrível Vale a pena me amar Eu sempre tenho escolha Eu sou livre Eu mereço amor Eu sou um gênio Eu sou um amor Meu amor A cada dia que passa, me amo mais A cada dia que passa, me amo mais Eu sou um amor A cada dia que passa Me amo mais Minhas palavras têm grande poder, só digo palavras positivas, só repito histórias positivas. Eu sou uma pessoa capaz e posso enfrentar qualquer situação que surgir. Eu liberto todas as mensagens negativas do passado. Eu vivo no momento presente. Eu sou inteligente. Eu sou um gênio. Eu sou criativo. Eu sou uma pessoa incrível. Vale a pena me amar. Eu sempre tenho escolha. Eu tenho escolha. Eu sou livre. Eu mereço amar. Eu mereço amor. A cada dia que passa, me amo mais. Liberto todas as mensagens negativas do passado. Vivo no momento presente. Eu me amo. Eu aprecio a mim mesmo. Minhas palavras têm grande poder. Só digo palavras positivas. Só repito histórias positivas. Eu sou uma pessoa capaz e posso enfrentar qualquer situação que surgir. Eu liberto todas as mensagens negativas do passado. Eu liberto todas as mensagens negativas do passado. Eu vivo no momento presente. Eu sou inteligente. Eu sou um gênio. Eu sou criativo. Eu sou criativo. Eu sou uma pessoa incrível. Vale a pena me amar. Eu sempre tenho escolha. Eu sou livre. Eu mereço amor. Eu mereço amor. Vamos lá. Obrigado.